Estou aqui no grande mercado aqui, um atacadista, para ver o preço do peru, o preço das coisas de Natal. Hoje estamos atrás de peru. Agora a gente está aqui na sessão de vinhos aqui, vinho, champanhe, casa peruí, está 37 reais. Qualquer sabor, não sei se é sabor que fala, se é... É, bruit, rosê, prosseco, deve ser prosseco. Seco. Eu sei que a minha vida é seco, né? Agora eu vi esses aqui um pouquinho mais caro, ó. Esse aqui está... Cento e nove, nove. Cento e quatorze reais no atacado, se comprar mais de seis, sai cento e nove. E o que você está achando disso daí? Isso é espumante, né, vinho, não? Eu estou achando até em conta, está barato. Vai levar um hoje? Não, vou deixar para a próxima. Aquele pretinho ali está mais bonito, ó. Já o Miserra, nunca ouviu falar, mas está tudo em conta aqui, os espumantes estão em conta. Não está caro, não. Aqui eu estou gostando do preço, não vou fazer propaganda, não. Mas a gente está aqui, está no super adentro hoje. R$ 21,90 e esse espumante Aurora, 0% de álcool? É sem álcool? Sem álcool. Até que o Natal não vai sair tão caro, não. Caro, vai sair caro porque o salário é baixo, né? O salário que eu trabalho no Brasil. Ainda mais com Lula, aí vai sair baratinho. Aurora, vinho Aurora. Olha aí, olha, R$ 27,90. Olha, se você quiser tomar um vinho, eu não vou indicar porque eu nunca bebi, eu não sei o sabor desse vinho aqui, né? Só não vou indicar, não. Você nunca bebeu nada, né? Eu só bebo latinha. Agora vamos olhar aqui o preço dos frangos aqui, olha, o preço que vale. R$ 27,00 o quilo aqui, olha. É o peru aqui também? R$ 27,98. R$ 116,00 um peru resente. Olha o tamanhozinho do peru. Essa é a ser de Natal. É, o cara gosta do... O cara gosta do peru grande, não gosta do peruzinho, não. Tem que ser grande, né? Exatamente. R$ 116,00. Sabe? Peru resente. E esse aqui é o que também? É, Natal. Eu não sei que diabo é esse, não. É, é pernil. Mesma coisa. Pernil não, esse aqui é... Natal, alguma coisa. Não dá pra saber se é frango, se é peru. É frango. O frango tá maior do que o peru. É, tá de cabeça para baixo, né? Você vai ler muito bem. O frango tá maior do que o peru. O preço do frango aqui tá saindo R$ 77,00. Até que não tá tão caro quanto eu pensei que ia tá, não. Agora vamos ver aqui o frango. Vamos ver aqui o mais frango aqui. Maciço e suculento. Por que é maciço e suculento que o cara não coloca? Olha o frango. Traga o maciço e suculento, tá? R$ 76,00. Até que tá no preço razoável. Mas o foco aqui é o peru. A gente tá atrás de peru. Esse aqui... Esse aqui tá saindo R$ 105,00. Mais barato que o outro, Seara. E? R$ 105,00? R$ 105,00. E aí, vai comprar um peru também? Não, prefiro ficar... Comprar outra coisa. Não, sim. Tô suando aqui, ó. Chovendo e calor. Eu esperava até chegar o dia 24, porque aí eu caio no peru qualquer coisa. Vai cair no peru. Vamos ver o que tem aqui agora. Ó, agora sim, é o pernil, ó. Peraí, chum. Pernil. R$ 20,98. É, o pernil não tá tão caro, não. Achei que já tá mais caro. Achei que... Achei que a gente ia ser obrigada a encarar a fila do osso. A fila da ossada. Não é o pernil que tá em copa aqui. R$ 100,00 até que já vou pagar. Já vou pagar. Dá pra gastar o Bolsa Família e o Vale Gás. O preço dos panetones aqui, viu? Acredito que esse panetone... Com essa lata aqui, é só lata vazia. Com panetone aqui dentro. Eu acredito que sim, né? Tá pesadinho? R$ 15,99, R$ 22,00, R$ 27,00, R$ 33,00. Na verdade, uns biscoitinhos, né? Que vem na latinha. Deve ter uns três biscoitinhos dentro por R$ 30,00. Né? Vamos olhar aqui. Quer comprar esse? Não, não. Eu não sou muito fã de panetone, não, mas... De panetone ou de biscoito? Um, dois, corre, mato. Natal, né? Já começando a fazer nossos vídeos de Natal, já. Então, vamos dar uma olhada aqui. Casa Suíça. É, pelo que parece que... Até aqui, ó. Esse é o mais em conta. R$ 20,00 e... R$ 21,00. R$ 8,00. E o panetone aqui, ó. R$ 14,00. R$ 13,99. O melhorzinho. R$ 14,90. Esse é o que cabe no bolso do consumidor. É. Que trabalha fechado. Trabalhador brasileiro. Se for depender do salatinho, o cara não vai comprar. Ele vai pegar a fila de osso mesmo. Aqui, os vinhos estão um pouquinho mais caros, né? Os mesmos vinhos que a gente passou lá. Tá meio ruim também. Tava ruim. Agora parece que piorou. Os vinhos não, né? Os espumantes, né? A cabeça tá no vinho. Mas tem aquele... Cereza, né? Aquele velho Cereza. O Cidrazinho. Cidrazinho top. Que antigamente a gente pagava era R$ 6,00. Esse é de que? De abacaxi? É de maçã. Aí tem o condo. Conde. R$ 23,90. Caseleiras del Diablo. Até que baixou o preço. Tava 60. É. Pra quem quer ser possuído aí no Natal, pode levar isso aqui. Eu não ouvi o que ouviu, ouvi? Não possuído no Natal. No Natal tem que ser abençoado. Tá melhor aqui, ó. Tá mais carinho um pouquinho que o outro lá. Mas o foco do vídeo é o peru, né? Vamos atrás de peru. Vai, que delícia! A galinha temperada, né? A temperada. Que é o frango. Tá R$ 117,00. Tá um pouco mais caro também do que lá. Lá tava R$ 105,00. Lá onde? No Super Adega. Agora a gente tá numa tacadena. Agora a gente vai procurar mais o que vamos ter em peru. A gente que tá procurando é peru, né? É frango, né? É, aqui tá meio difícil de a gente achar peru. A gente tá achando frango, frango temperado. R$ 104,00. Tá um preço que tava lá nesse aqui. Mas a gente tá em busca do peru. É, por enquanto a gente não achou peru aqui. A gente tá rodando o mercado. Só tem frango, frango temperado. Mas os frangos aqui tá maior do que... Do que muito peru aí que a gente viu. É só ave. Os peru tão meio erradinho. Os peru tão pequeno. É, a gente veio aqui atrás de peru, não achou. A gente só achou no outro, no Super Adega. Lá tava grande. Tava, tava grande. Tava pequeno, piruzinho. A moral da história que fica é... Melhor você tá atrás de peru do que o peru atrás de você. É, é, é. É, é. É, é. É, é.